Música Ai, me bateu um sono Tem que abrir live mais cedo Hum, tô com uma preguiça hoje Nami não Até parece que eu vou jogar de Nami Mas... Não, zero chance de jogar de Nami Os sonhos nos deixam gigantes Dá a volta Nami É isso, que rápido Então, ou a gente vai ficar 0 barra 10 nessa lane Ou 0 barra 5 Nossa, aqui é da nível 1 Que susto, achei que tinham tacado alguma coisa nela Música Quer matar? Boa E isso aqui? Ah, tadinho Ele ganha? Não, não ganha Não, não ganha Você foi me Não Cara, Nautilus é muito roubado Preciso confessar que eu achei que eu tinha Exaust em vez de Heal Ainda não, não ganha Não, não ganha Ainda não, não ganha Eu não sei Ainda não ganha O que é que é isso? Eu não ganho Eu não ganho O União está defendendo. O União estáakin anotando as pessoas. O União está defendendo. Você não sabe o que está defendendo. Mas você está defendendo. Eu não vou fazer algo. Certo. Me assustei. Certo. Guilherme Spirit. Que isso? Violência? Ai trolei Ops Fica com o Lucian, ele ta forte Tem que ficar juntinho Safe Safe Ta bom, ta bom Ta bom, ta bom, eu me rendo Puts, o smite vermelho ou não? Na vidinha desse maluco A gente tem algumas opções aqui Eu acho que eu vou pro eclipse primeiro Não estou vendo nada, o mapa inteiro ta preto Meu mapa ta igual o de vocês ai na live Queria que ele esperasse meu Q Pra ele formar mais rápido Ave Maria Quanta lança ela explodiu Easy Mas essa mulher sem ter um mid estar aqui antes É esquisito Ai, ninguém morre Ai Cachorra Seu O Lucian Eleva Eleva O 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 Cara, por que em mim? Eu acho que eles vão fazer muito com o Baron, deixa o seu like, comenta ai e fica de olho por que toda hora tem vídeo novo, coitado, hahaha E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?